O seminário Sagrado Coração de Jesus, que fica aqui na cidade de Terezina, tem formado muitas autoridades na área de conhecimento católico, mas também é um espaço que precisa do nosso prestígio e do nosso apoio até pelo serviço que presta à comunidade terezinense. Eu estou aqui ao lado do padre Antônio Soares, tudo bem? Seja bem-vindo, padre, aqui é o nosso jornal do Piauí. Obrigado. Tudo bem? Bom, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Nossos telespectadores desde já agradecem a presença do senhor aqui. Queria falar um pouquinho a respeito do papel do seminário, o Sagrado Coração de Jesus. E está localizado onde hoje, aqui na cidade de Terezina? O seminário Sagrado Coração de Jesus, ele se encontra na Avenida Palmeirais, quilômetro 8, na PI 130. Estrada de Nazária. Nazária, exatamente. E o nosso seminário, ele já completou 40 anos de existência. Durante esses 40 anos, já formou mais do que 400 sacerdotes para todo o Piauí. 400 padres formados. Isso. Não só para o Piauí, mas também para o Maranhão, o Ceará e Sergipe também. Estudaram muitos seminaristas aqui conosco. E hoje são padres por lá. Há 40 anos, a gente está falando de 1984. 83, foi a instalação. Foi instalado. Na oportunidade, então, foi só então que começou a se formar padres no estado do Piauí? Foi isso? Não, porque antes da instalação do seminário aqui em Terezina, os candidatos ao sacerdócio iam estudar em outros seminários fora do Piauí. Olinda, Salvador, Prainha em Fortaleza, por exemplo, Roma. E a partir de 83, os bispos do Piauí decidiram instituir, instalar aqui no Piauí o próprio seminário do Regional Nordeste 4, para formar os padres aqui no contexto do Piauí. Eu estava até lendo a respeito da história de Monsenhor Bozon, se não me engano, e aí na biografia dele eu descobri que, na verdade, o estado do Piauí ganha uma independência do ponto de vista administrativo na igreja somente nos anos 1900, 1911, uma coisa relativamente recente, até então era ligado ao Maranhão. Isso dificultava um pouco o desenvolvimento dessas atividades, né, Paulo? Com certeza, porque a distância, de certa maneira, privava do conhecimento da realidade e das necessidades locais as autoridades que até então coordenavam o serviço pastoral da igreja. A criação e a instalação da diocese no Piauí facilitou essa proximidade com o contexto piauiense. E assim, também, vendo de perto as necessidades, as lacunas que precisavam ser supridas, ajudou, de certa maneira, a potencializar a questão vocacional, por exemplo, né, trazendo a diocese para o Piauí, também houve a necessidade de criar e valorizar mais o clero local. E assim, a promoção vocacional ajudou a despertar muitas vocações, que até então, pela distância, né? Imagina, naquele tempo, um jovem sair daqui ainda em terra e idade para estudar longe de casa era muito mais difícil. Sim. O seminário aqui, a promoção vocacional localizada no próprio estado, isso facilitou, de certa maneira, o despertar e o surgimento de novas vocações. Além, claro, de ajudar na evangelização do estado, né? Não precisava mais trazer ninguém de fora para ocupar esses espaços. Agora, padre, o senhor falou que são 400 padres em 40 anos, o que dá uma média aí de 10 por ano. O senhor acha que esse número é um número satisfatório ou isso aponta para a dificuldade que é formar um padre hoje no Brasil, no Piauí? Isso não chega a ser satisfatório, porque hoje, por exemplo, em algumas regiões do Piauí, temos padres que assistem duas cidades, três cidades. Não é o ideal. Não é o ideal. Por que isso acontece? Porque não tem padres. A carência, ainda faltam muitas vocações para atender e assistir de modo satisfatório esses locais onde ainda não foi possível instalar uma paróquia naquela região. Do ponto de vista civil, surgiram muitos municípios, mas por falta de vocação, a igreja não conseguiu colocar, à medida que se instalou um novo município, também a instalação de uma paróquia, por exemplo. Nós temos hoje, então, menos padres do que precisamos. Certamente. E por isso, a importância do seminário. Apesar de já ter oferecido ao Piauí tantos padres, porque o número de paróquias, se você for analisar bem, no Piauí, antes do seminário e depois do seminário, houve um avanço extraordinário, mas ainda é insuficiente para atender todas as necessidades do Piauí. Agora, o que a gente ouve também, padre, muitas vezes, de outros padres, claro, é a dificuldade que é a manutenção dessas paróquias. Você precisa ter ali a comunidade participando, o dinheiro sai geralmente da própria comunidade, parte do dinheiro vai para a Arquidiocese, Roma, enfim. Mas essa dificuldade também. O padre, que é um evangelizador gestor, também não dificulta um pouco a manutenção dos quadros? Sim, assim, a nossa diocese, a nossa igreja, por um bom tempo, por exemplo, recebeu muita ajuda de fora para custear esse trabalho de formação. Mesmo porque muitos dos que hoje estão no seminário provém de uma realidade simples, gente da roça, gente das classes baixas. Qual é o perfil dos padres que eu ia dizer? Então, geralmente é dessa faixa de classe social. Então, as famílias, por exemplo, não podem custear a formação, o estudo, a hospedagem e tudo. Então, a igreja, nesse caso, custeia. E para fazer essa manutenção, visto que agora está mais difícil receber recursos de fora, graças a Deus as dioceses, as paróquias locais estão olhando com mais carinho para o seminário e assim colaborando para a sustentação, para o custeio desse período de formação dos padres da nossa igreja local. A propósito disso, vai acontecer um evento que vai ajudar nessa captação também de recursos. Esse evento já é até um evento tradicional, não é, Padre? Exato. Esse Baile do Coração, como nós estamos organizando, na verdade, já tem há 10 anos que esse baile está sendo promovido. Ele surgiu como uma ideia de um grupo de leigos e leigas, das diversas pastorais, movimentos e paróquias aqui de Teresina, que desejando ajudar a igreja a formar e a custear a formação dos futuros padres, decidiram criar esse Baile do Coração. Então, já estamos aí na décima edição. São os leigos que estão à frente. Nós estamos no suporte, ajudando, colaborando, mas a intenção é proporcionar um momento de diversão, alegria, encontro e, ao mesmo tempo, ajudar com os recursos financeiros arrecadados no custeio das atividades de formação dos futuros padres ali no seminário. Vamos falar um pouquinho mais a respeito desse evento, estou só pegando aqui as informações. ele vai acontecer, o Baile do Coração é a décima edição, né? Isso. Décima edição. Está aqui, está aqui na tela, inclusive, se você puder. Aí, muito bem. Baile do Coração, pode colocar, inclusive, na tela cheia aí, por favor, ele está aí. Muito bem. São, a festa em torno dos anos 60, a temática. Exato. Anos 60. E vai ser na Avenida Presidente Kennedy, dia 29 de novembro, às 9 horas da noite. E aí, as pessoas pagam aí, é beneficente, 30 reais para ajudar o seminário Sagrado Coração de Jesus. E aí, é uma das soluções que o seminário encontra para fortalecer ali o seu caixa e garantir que as pessoas possam ter a formação que precisam. Fora isso, é uma oportunidade importante também de confraternização daqueles que vivem a realidade do catolicismo. Com certeza, porque a dimensão da alegria, do encontro, da fraternidade, ela não desaparece da experiência cristã. Pelo contrário, faz parte do ser cristão e o Papa Francisco tem insistido muito nessa necessidade do cristão manifestar a sua fé de modo alegre, contente, feliz. Então, o baile, de certa maneira, também é um momento onde as famílias católicas, onde o povo de boa vontade que deseja ajudar o seminário, também tem esse momento seguro, um momento de descontração, um momento de muita fraternidade, calor humano, e onde você possa ouvir uma boa música. Enquanto isso, conversa, dialoga, partilha e faz novas amizades, esta é a intenção também do baile. Não é só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista da fraternidade, fortalecer os laços fraternos entre aqueles que ali vão participar. E, além disso, ajudar o nosso seminário, que não oferece ao Piauí somente padres, oferece também homens bons, essa é a nossa intenção, bem formados, com valores, com princípios. Muitos deles, talvez, não chegarão a ser padres, mas o desejo nosso é oferecer à sociedade piauiense, à igreja e ao mundo, homens com valores, com princípios, baseados na nossa fé, na nossa experiência cristã católica. Direta ou indiretamente, isso acaba realmente acontecendo. Padre Antônio Soares, queria agradecer a presença do senhor aqui, desejar sucesso no evento, e também vida longa ao seminário, que tem aí 40 anos já, 41 anos, a ser vindo ao Estado do Piauí. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, aproveito para desejar minha solidariedade, meus cumprimentos ao nosso querido Brasil, que hoje celebra o Dia da Consciência Negra. E eu espero, aguardo encontrar todos lá no Clube da APCF, no próximo dia 29, a partir das 21 horas. Sexta-feira que vem, agora, não nessa, na outra. Agora, padre, e quem quiser comprar? Bom, as vendas estão acontecendo através dos seminaristas, que estão espalhados por todas as paróquias da nossa querida Arquidiocese, ou através também dos próprios seminários, nas redes sociais, no Instagram e através do WhatsApp, faça a sua solicitação e a gente vai deixar onde for preciso. E na hora, lá na portaria do clube, estarão também sendo vendidos os ingressos para quem não teve a oportunidade de adquirir antes. Muito obrigado, padre. Padre Antônio Soares, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado.